Tem inveja de quem vive à toa Tem inveja de quem não abriga A raiz de um amor no seu peito Tem inveja de quem não derrama Lágrimas de ódio e despeito Mas não inveja o castigo De quem ama e também sendo amado Vê que há uma força invisível Tornando o seu amor impossível Mas não inveja o na vida Triste alegria fingida De quem beija uma boca pensando Noutra boca que alguém está beijando Tornando o seu amor Tornando o seu amor Mas não inveja o castigo De quem ama e também sendo amado Vê que há uma força invisível Tornando o seu amor impossível Mas não inveja o na vida Triste alegria fingida De quem beija uma boca pensando Noutra boca que alguém está beijando Tornando o seu amor Tornando o seu amor A CIDADE NO BRASIL